Vamos lá, lote 19, 19 é uma Meriva Joy, no estado, gasolina, o que GNV conquista e GNV tá aqui no telão, e eu já tenho, já tenho, já tenho nela, vou sair de 9.800 nela, 9.800, 8.800, 9.600, 10.000 vou levar condicional, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, é venda condicional, ó que beleza hein, 10.000 na Meriva, 10.000, 10.000, olha só, carro de 26.000, estou pegando 10.000 condicional, e vou levar condicional, 10.000, é só confirmar, 10.000, 10.000 na Meriva, e venda condicional online, é presencial, lote 19, por 10, 10.000 é condicional, uma, e 10, 10.000 vou levar condicional, duas, alguém, e já tenho 600, 10.600, 600 é condicional, tá bem pertinho, mais um pouquinho, já vou vender, 10.600, 600 é condicional, uma, e 10.600 é venda condicional online, duas, e 10.600, condicional, 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 olha que beleza, lote número 20, agora chegou, é um Prisma, 12, 12, eu nem modelo, gasolina, Alck, GNV, e eu já tenho 10.600 para começar, 10.800, vou pegar 11.000 condicional, 11 condicional, 11.000, já tenho 11.000 no Prisma, 11.000, vamos lá, 11.000 no Prisma, 11.000, 11.000, carro 1.4 LT, 11.000, 11.000 é venda condicional presencial, uma, 11.000 vou levar presencial, condicional, duas, e 11.000, condicional, aqui com o senhor, tá bem pertinho, só aguardar, próximo lote, é um Peugeot, é um 207, tá funcionando, vamos lá no Peugeotzinho, e eu já tenho 5.600 no Peugeot, 5.600, 5.600, 6.600, 8.000 agora, 8.000 agora, vou levar condicional, 6.000 reais, 6.000 reais, 6.000, 6.000 é venda condicional, online é o presencial, 6.000, 6.000, 6.000, vou condicionar, é muito barato, 6.000, 6.000, 6.000, vou condicionar, uma, 6.000 reais, vou levar condicional, 6.000, alguém tem interesse, 6.000 reais, vamos tentar 5.000, 4.805, aonde? 5.000, vai confirmado, e vou levar condicional no Peugeotzinho, 5.000, 5.000, 1 e 200, e online primeiro, 200 online, 200 online, primeiro online, sim, 400, 400 aqui com o senhor, condicional, 5.400 é condicional, 1, 5.400, condicional, 2 e 5 e 4, 600 de pé, 600, 800, 5 e 8, 8, 8, 8, online primeiro, 5.800 online, 6.000, 6.000, 6.000 é condicional, 1, 6.000, 6.000 é condicional, 2 e 6.000, 200, 200 atrás, 200, 200, 200, 200 é condicional, 1, 6 e 200 é condicional, 2 e 6, 400, 400, 400 aqui com o senhor, 400, 400, 400, 400, 1, 6 e 400 é condicional, 2 e 6 e 400, condicional com o senhor aqui na frente, só aguardar, obrigado, lote 47, lote 47 é um Volkswagen Virtus, 19, 19, 19, senhores, e eu tenho o quanto para começar, manual do proprietário, e eu já tenho 50 mil reais para começar no Virtus, olha que beleza, e 500, e 500, 500, 500, agora 51, arredondou, 51, 51, e 500, e 500, 500, agora 51, e meio, vamos lá, documento em andamento, manual do proprietário, está bem pertinho, mais um pouquinho, já vou vender, 51, 51, e 500, 500, e vamos lá, 51, e meio, 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 e 500 no Virtus, e 51, e 500, uma, e vou vender, por 52, é venda, é só confirmar, alguém confirma, 52, 51, e 500, vende por 51, e 700, mais 200 já leva, Acabou de entrar aqui para mim, menos 300 reais aqui, 51, e 700, vende, alguém confirma, já leva o Virtus hoje, alguém tem interesse, 51, e 700, uma, 50, tabela, 69, e 800, leva por 51, e 700, alguém tem interesse, 50, 51, e 700, e 20, uma, duas, não há interesse, vai condicionar, 48, e 8 mil, 47, e meio, 48, vai levar condicional, 48, 47, e meio, 48, leva condicional, aí ficou bom, hein, alguém confirma, 48 mil, uma, 48 mil, leva condicional, duas, já tenho, 48 mil, vou levar condicional, está bem pertinho, deve liberar, né, 48, vou condicionar, 48 mil, uma, 48 mil, é condicional, duas, 48 mil, condicional, obrigado, próximo lote, senhores, próximo lote é um Moblike, 2018, 18, é ano e modelo, olha que belezinha, carro 2018, 18, manual do proprietário, e eu já tenho 28 mil nele, 28 mil para começar, 28 mil, 28 mil, e 200, e 200, e 200, e 200, e vamos lá, e 200, e 200, já tenho, 28, 200, 400, 400, 400, 400, 600 no Mob, olha que belezinha, 28, 600, vamos lá, 28, 600, 600, carro completinho, 28, 600 com direção ar, vidro e trava, 28, 600, mais um pouquinho, já vou vender, e 28, 600, uma, e 28, 600, e vou vender, hein, vou vender, vou vender, vou vender por 28 mil e 800, olha só, mais 200 já leva, que beleza, mais 200 reais, leva o Moblike, por 28 mil e 800, alguém confirma? É só confirmar, uma, duas, 28, 800 para vender, tabela, 42, e meio, 42, e meio, vende por 28, 800, documento em andamento, alguém confirma, não há interesse, então vou pegar condicional nele, 26 mil, 25, 800, 26, Alguém confirma, 26 mil nesse Mob, aí ficou baratinho, hein, 26 mil é condicional, 26 mil, vou levar condicional, 26 mil, 26 mil, vamos lá, e 26 mil, uma, e 26 mil é condicional, duas, alguém confirma? Aonde? Aonde? 25, vamos tentar, vamos tentar, 24, 825, aí passou disso, não dá, alguém confirma, 25 mil, vou deixar em aberto, 25 mil, condicional, se alguém tiver interesse, 223, 223, é mais um ninho, um ninho, ei, 11, 12, 11, 12, 11, 12, chegou, encostou, funcionou, já tenho 18 mil no ninho, que beleza, e 200, 18, 200, vamos lá, 18, 200, 200, e vamos em frente, agora, 18, 200, 18, 200, no ninho, no ninho, duas portinhas, vamos em frente, em frente, em frente, 18, 200, vamos lá, uma, 18 e 200, e vou vender, vou vender por 18, 400, é só confirmar, alguém tem interesse, 18, 400, é venda, uma, 18, 400, é venda, duas, alguém confirma, vamos condicionar, então, vou condicionar, 16 mil, 15, 816, 15, 8, 16 mil, 16 mil, é condicional, alguém confirma, é só confirmar, aí ficou bom, hein, vamos lá, olha, vou baixar para 15 mil, aí melhor do que isso, não tem, 15 mil, condicional, 15 mil, é condicional, uma, 15 mil, duas, vou deixar em aberto, 15 mil aqui, viu, está bem lá embaixo, 2, 3, 9, é um golzinho, 2 mil e 8, 2 mil e 8, eu tenho 6 e 100, no golzinho, 6 e 300, 6 e meio, 6 e meio, 6 e meio, 6 e meio, no golzinho, 6 e 5, olha que belezinha aí, hein, 6 e 500, vou vender, vou vender, por 6 e 700, é só confirmar, 6 e 7 leva, 6 e 700, já leva o golzinho agora, 6 e 700, 700, mais 200, mais 200, leva por 6 e 700, uma, alguém confirma, 6 e 700, não há interesse, vamos condicionar, 6 mil, 6 mil, é condicional, alguém confirma, 6 mil, 5 e meio, vou sair de 5 e meio, já tenho 5 e 500, 5 e 500, daí pra frente é condicional, 5 e 500, vou levar condicional, 5 e 500, 5 e 500, é condicional, 1, 5 e 500, é condicional, 2, e 5 e 500, 700, 700 online, 700 online, é condicional, 1, 5 e 700, é condicional, no golzinho, 2, parou, e vamos lá, olha só o nível do leilão agora, hein, vamos de 100 reais, acabou o dinheiro, 5 e 800, 5 e 800, mais 100 reais, vou levar condicional, 5 e 800, 1, 5 e 800, vou levar condicional, 2, e 5 e 8, 900, mais 100, mais 100, mais 100, mais 100, 5 e 900, vou condicionar, 1, 5 e 900, é condicional, 2, 6 mil, 6 mil arredondou, 6 mil arredondou, e vou condicionar, Uma, seis mil é condicional Duas, online E seis mil Seis mil, condicional Obrigado, seis mil